Música Vocês estão vendo que eu estou aqui no aeroporto de Chapecó e eu já estou tremendo galera, vocês podem ver que a minha mão está tremendo Hoje é o meu primeiro voo de avião, isso mesmo, eu nunca voei de avião e hoje eu vou realizar esse grande sonho Eu que sou um apaixonado por aviação, vou estar aqui voando num avião e vai ser um avião particular, avião top Quase, e o meia daí atrás Vai ter uma pressão, vai ter uma pressão Vai ter uma pressão, vai ter uma pressão Vai ter uma pressão, vai ter uma pressão Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.